Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje estarei trazendo pra vocês um emulador de PSP aí para o Nintendo Wii U, beleza? Então já adianto, é um emulador em estágio inicial que infelizmente não está sendo mais desenvolvido, né? Seu desenvolvimento aí foi pausado por tempo indeterminado. Achei legal trazer também pra compartilhar com vocês que existe um emulador de PSP aí para o Wii U, beleza? Então pessoal, pra isso seu Wii U deverá estar desbloqueado, né? Então o meu está desbloqueado com o Tiramisu. Tenho aqui o Homebrew Launcher instalado e vai ser exatamente por ele que nós vamos fazer tudo. Tenho aqui o Homebrew Launcher instalado. Pessoal, e aí neste momento vou desligar o meu Wii U, vou tirar o meu SD Card e conectar no computador pra nós baixarmos ali os arquivos necessários, beleza? Pessoal, então aqui no computador o seguinte, estou aqui no GBA Temp, gosto bastante desse fórum, encontro bastante coisa aqui. Então, tomei conhecimento deste emulador de PSP para o Wii U. Então esse emulador aqui, ele foi disponibilizado em 2018 e infelizmente ele não foi mais continuado. Ele está em versão alfa e antes da versão beta, realmente versão bem de teste, possui uma certa incompatibilidade com muitos jogos. Então esse link aqui estará na descrição pra quem tiver interesse em dar uma olhada aqui no fórum, né? E aí pessoal, o seguinte, tem essa planilha aqui que mostra alguns jogos que foram testados e aí com problemas encontrados ou então como que ele roda, se roda bem, se roda mal, se não roda. Então os jogos aqui que estão em verde, eles vão rodar bem, mas pode ser que tenha algum pequeno problema, né? Os jogos em amarelo, eu imagino que dê pra zerar, mas o jogo não roda tão bem. Os jogos em laranja costumam aí afetar grandemente, né? A jogabilidade, os jogos em vermelho eles realmente nem começam, eles já crasham ali no início mesmo, né? Então assim, você pode estar dando uma olhada. É uma lista ainda em estágio inicial, veja só, tem 57 jogos só. Então, você pode até contribuir, né, com a lista aqui um pouco mais pra baixo fala, como você pode fazer pra contribuir aqui com essa lista pra quem tiver interesse, beleza? Mas então vamos ao que interessa neste momento. Pessoal, o seguinte, eu fiz o download de todos os arquivos aqui do GBA Temp, beleza? Tem a última versão do emulador. Tem aqui também o canal, né, para você instalar ali no Wii U Menu, beleza? Fiz o download de tudo com o Whoop Installer e coloquei aqui nesse arquivo, né, no ppsspp Wii U. Então aqui dentro dessa pasta nós temos todos os arquivos necessários. E aí, pessoal, o seguinte, eu vou apenas abrir aqui o meu SD Card, beleza? Então ele está bem aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses arquivos, vou selecionar tudo e vou mandar aqui para a raiz do meu SD Card do Wii U. Então pode mandar substituir aí alguns arquivos, né, eu vou mandar substituir, bem provavelmente são referentes aí ao Whoop Installer que eu já tinha ele aqui. Ele será utilizado para instalar o canal aí do emulador, beleza? E aí, pessoal, o seguinte, é recomendado que você jogue seus jogos pelo SD Card, então coloque seus jogos no SD Card. Ele gerou essa pasta aqui, né, ppsspp. E aqui dentro, então, eu até criei a pasta ROMS aqui, que é onde eu vou colocar os meus jogos. Meus jogos estão em ISO. Então vou apenas dar uma olhadinha aqui. Veja só, nós temos o Final Fantasy VII Crisis Core, que está verde. E temos o LittleBigPlanet, que também está verde. Então, assim, eu vou passar os dois que eu tenho baixado aqui para essa pasta ROMS, para nós testarmos ali no emulador, beleza? Então vai ser o Final Fantasy VII e o LittleBigPlanet. Vou apenas passar para cá. Terminando de passar, eu já volto com vocês. Beleza, pessoal, passei aqui os dois jogos. Então, neste momento, vou tirar o meu SD Card do computador e vamos voltar para o Wii U. Bom, pessoal, então de volta aqui no Wii U. Estou aqui no GamePad, porque ele vai virar meio que um PSP XL. Então, uma versão aí com tela maior do PSP. Achei isso bem legal. Então, vou fazer esse vídeo aqui pelo GamePad mesmo. Então, com os arquivos passados, eu vou abrir aqui o Homebrew Launcher. Então, vamos passar aqui para a próxima. E veja só que nós temos o PPSSPP, que é o emulador de PSP mesmo. E aí, pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui o Whoop Installer. Vamos instalar o canal aí do emulador. Então, nós temos aqui o PPSSPP Forwarder, que é o canal. Então, vou mandar instalar. Ah, pessoal, detalhe, para você instalar o canal, você deve ter ou um pendrive ou um HD externo conectado aí no seu Wii U, beleza? Se você instalar na NAND, ele não funciona. Isso são notas aí do desenvolvedor, né? Do canal. Então, como ele disse, eu nem vou testar aqui para instalar na NAND, né? Vou apenas instalar no meu HD externo, que está conectado no Wii U, beleza? Deseja instalar, sim. Aonde deseja instalar, vou colocar USB. Então, beleza. Instalação concluída. Aqui eu já posso apenas voltar, então, né? Vou voltar novamente. Vamos para o menu do Wii U. Pessoal, então, beleza. Veja só que nós temos o canal do PPSSPP instalado aí no menu do Wii U. Então, vou apenas iniciar. Beleza, pessoal. Então, veja só. Ele já abre diretamente, né? Aqui na pasta PPSSPP. E aqui, lembra da pasta RUNS? Que estava lá, que passei os meus jogos? Ela está exatamente aqui. Então, vou abrir aqui a pasta RUNS. E veja só, ele já reconheceu aqui os dois jogos que eu passei. Vamos abrir primeiramente o Final Fantasy VII Crysis Core. Bom, tivemos um pequeno glitch ali no início, né? Na imagem. Mas vamos ver como o jogo se comporta. E bom, nesse primeiro momento está rodando muito bem. Então, veja só. Novo jogo, carregar jogo. Vou escolher aqui um novo jogo. Ah, agora eu entendi. Então, o local aqui, né? Dos botões corresponde aos botões ali do PSP. Então, A seria a bolinha. O B seria o X. Então, devo apertar o B aqui para confirmar, né? Vai ser diferente da Nintendo. Mas vamos lá. A gente acostuma com o tempo. Bom, então, está aí. Parece que começou, né? Vamos ver. Eu quero ver como que vai ser a gameplay ali do jogo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pular. Bom, pessoal. Então, o jogo vai começar aqui agora, né? E vamos ver. E realmente, o jogo não mantém o FPS da forma que deveria, né? Ele fica mais lento. Mas é um jogo que você consegue jogar. E o fato de você poder jogar no Gamepad do Wii U é algo que fica bem interessante. Assim, você não vai ter a mesma experiência que teria, né? Jogando o jogo na velocidade normal ali. Mas já está ótimo. É um emulador de PSP para o Wii U. Pelo áudio, a gente já consegue perceber, né? Que tem um pouco aí de queda de FPS. Bom, saímos da luta, então. Bom, pessoal. Então, eu acho que é isso, né? O jogo está rodando dessa forma. Tipo, dá para jogar. Atrapalha um pouco. Mas você não vai ficar sem jogar, né? O seu Final Fantasy VII Crisis Core de PSP por conta disso. Então, vamos lá. Deixa eu apertar Home aqui. Exit to Menu. Beleza. Games. Vamos abrir o LittleBigPlanet agora. Vamos ver como o jogo roda. Bom, beleza, pessoal. O jogo começou aqui. Ele teve um load bem demorado, né? Para falar a verdade. E assim, o jogo, ele está jogável, né? Eu consigo andar tranquilamente. Mas vocês podem reparar que o áudio... Não sei se está dando para ouvir. Ele está dando umas travadas aí. E aí, mais uma vez, né? Jogo jogável, problema no áudio, mesmo estando verde lá na compatibilidade. Então, assim, pessoal. É aquilo que eu tinha falado, né? O emulador, ele está em estágio inicial. E uma pena que o seu desenvolvimento aí foi parar. Não é bem um desenvolvimento, né? Porque o emulador, ele não é oficial para o Wii U. O PPSS-PP é um emulador de PSP para várias plataformas aí. Tem para computador, para celular. E isso daqui é apenas um port que fizeram do emulador para o Wii U, beleza? O que eu já achei bem legal. Então, acho que todos esses portes, assim, são válidos e tudo. Bom, pessoal. Então, está aí. Emulador de PSP para o Wii U. Espero que vocês curtam bastante aqui esse emulador. Se tiver algum jogo de PSP para jogar. Então, vou apenas voltar aqui mais uma vez. Beleza. Então, ele demorou um pouco aí, né? Para voltar para o emulador. Tem esse botão aqui para sair. Vou clicar nele e vamos ver o que acontece. Vem para essa tela azul. Então, nessa tela azul, eu aperto o Home para fechar, beleza? Se você apertar o Home dentro do emulador, ele vai reiniciar o emulador. Então, você deve fechar desta forma. Você clica lá em Exit para sair e vai abrir essa tela azul. Você aperta Home. Então, você manda fechar o emulador, beleza? Então, aí, pessoal. Dessa forma, vou ficando por aqui nesse vídeo. Emulador de PSP para o Wii U. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só comentar, beleza? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!